Número 1 Hoje, o Ministério Público Federal, por meio da Procuradoria da República no Paraná, apresentou uma resposta à Justiça, e nessa resposta diz que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não só tinha conhecimento de todo o esquema investigado na Lava Jato, como participou e se beneficiou direta e indiretamente. Isso não são palavras minhas, até porque eu nem tenho como saber, não estou investigando. Isso é o que está escrito no texto. São palavras literais desse texto de 70 páginas assinado pelos procuradores federais. E nesse texto, eles fazem uma ligação entre o mensalão e o escândalo que houve agora do petrolão, mostrando uma linha em comum, que é o financiamento das campanhas. E por isso eles dizem que saíram de cena vários personagens que foram presos no mensalão, mas o mesmo modo de operar continuou. E aí eu fiquei pensando, vamos fazer semana que vem exatamente 11 anos de um discurso histórico de Lula. Discurso que não vai dar para repetir agora, amiguinhos. Lembra qual que é? Vamos lembrar juntos. Quero dizer a vocês, com toda franqueza, eu me sinto traído. Traído por práticas inaceitáveis, das quais nunca tive conhecimento. Por ser o primeiro mandatário da nação, tenho o dever de zelar pelo Estado de Direito. O Brasil tem instituições democráticas sólidas. O Congresso está cumprindo com a sua parte. O Judiciário está cumprindo com a parte dele. Meu governo, com as ações da Polícia Federal, está investigando a fundo todas as denúncias. Determinei desde o início que ninguém fosse poupado. Pertence ao meu partido ou não. Seja aliado ou não posição. Não tenho nenhuma vergonha. E dizer ao povo brasileiro que nós temos que pedir desculpas. O PT tem que pedir desculpas. O governo, onde errou, tem que pedir desculpas. Porque o povo brasileiro, que tem esperança, que acredita no Brasil, e que sonha com o Brasil, com uma economia forte, com crescimento econômico e distribuição de renda, não pode, em momento algum, estar satisfeito com a situação que o nosso país está vivendo. Quem aqui concorda com o Lula? Eu estou concordando. O povo pode ficar satisfeito com isso? Não pode. Mas, amiguinhos, o tempo passa. Passa. Os escândalos se acumulam. Ah, como se acumulam. O discurso vai ficando desgastado. Muito desgastado. E agora, para quem não lembra, a defesa já está nesse pé. É o Brasil descendo a ladeira. Vamos lá, Silvio. Uma coisa que eu me orgulho nesse país, e não baixa a cabeça para ninguém, é que não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu. Nem dentro da política federal, nem dentro do Ministério Público, nem dentro da Igreja Católica, nem dentro da Igreja Evangelica, nem dentro do sindicato, nem no meio de vocês. Pode ter igual. Mas, eu duvido. Haverá um momento em que esse país vai reconhecer... Já estamos nesse ponto. E eu só quero dizer uma coisa. Se for levar a ferro e fogo, ele tem razão. Porque honestidade não tem grau. Honestidade é igual gravidez, amiguinhos. Ou é, ou não é. Não tem assim... Ah, ela está o quê? Ela está mais ou menos grávida. Ah! Ou é, ou não é. Ou não tem mais honesto. Como assim? Ah, ele é um pouco honesto. Não, ou é honesto, ou não é honesto. Não é? É verdade. Então, quer dizer que... Enfim, falou de um mês nessa frase aí, mas ainda queremos saber qual será agora a resposta. Ainda não há uma resposta para essa denúncia que foi apresentada pela Procuradoria da República no Paraná. A gente continua acompanhando esses outros vídeos você vê no nosso canal, youtube.com.br RadioatividadeJP.